Meu nome é Raquel Ribeiro, eu tenho doutorado em Psicologia pela USP, sou terapeuta e instrutora de tetahine. Eu vim aqui para te contar algo muito importante sobre cura. O que cura é o amor, o que cura é você se amando, o que cura é o seu processo individual. Por si só, nenhuma técnica cura, mas a técnica pode sim te ajudar na sua caminhada para a cura. A técnica é uma maneira de deixar silenciar o fluxo infindável da mente, para que o terapeuta possa ser um canal de amor e você possa se tornar um canal de cura. Para quem sente afinidade, tetahine é incrível. É uma técnica espiritual de autoconhecimento, conexão e transformação. Mas, muitas pessoas acham que o tetahine vai solucionar todos os problemas delas. E isso não é verdade. É importante que você entenda que somos seres complexos. Temos várias facetas espiritual, emocional, mental e física. E existem tantos profissionais especiais e qualificados elas estão atuando nelas. Às vezes, pessoas muito conectadas com o lado espiritual acabam negando essas outras facetas. Mas é fundamental lembrar que corpo, mente, emoções e espírito são uma unidade sincrônica e devem ser trabalhadas em sintonia. O tetahine é uma técnica que vem auxiliando muitas pessoas em seus processos individuais. Isso é verdade. Então, se você sente afinidade com o tetahealing e empatia pela energia do terapeuta, experimente. Marque uma sessão para observar se você se conecta com a técnica e com o terapeuta. Vá de coração aberto e entregue-se ao processo. No entanto, saiba, mais do que a técnica, o que importa é a empatia, a confiança e a conexão com o terapeuta. Então, eu quero deixar algo bem claro. O tetahealing não vai te curar. A cura virá pelo processo. A cura virá pela conexão. A cura virá pelo amor.